Olá, Conectados! Eu sou a Gui Margut e hoje nós vamos conversar sobre a cor púrpura. Bom, antes de dar start aí na nossa conversa sobre a cor púrpura, eu quero me desculpar porque sim, eu estou sem maquiagem, sim, os cabelos estão... Talvez você esteja ouvindo aí o barulho do vento em razão do ventilador ligado porque está muito quente, se não ficar bom, espero que vocês me perdoem e deem joinha de amor do mesmo jeito. E já te convido a dar o joinha de amor que é muito importante para que a gente fique empenhado em continuar falando aí sobre livros, falando sobre coisas legais, fazendo vídeos aqui para o YouTube. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre a cor púrpura. A cor púrpura de Alice Walker foi publicada em 1982 e é um dos livros mais importantes da literatura norte-americana. O livro narra de forma comovente a história de Sally, ou Silly, no sul dos Estados Unidos, num período pós-escravista, porém marcado fortemente pela opressão de gênero e de raça. Num cenário pobre e agrícola, Sally é semi-alfabeta, negra e mulher. Olha só para você, é negra, é pobre, é feia, é mulher, você não é nada. Até que me faça justiça, tudo o que você pensar em ter vai acabar. Vamos, vamos. A cor púrpura de Alice Walker é um dos romances mais importantes da literatura norte-americana e foi inspiração para o filme, dirigido por Steven Spielberg, que contou com um elenco de ouro, como Upe Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey, numa atuação de cair o queixo. Por tudo o que já fez por mim, eu me lembro daquele dia da minha fiaria com a dona Miri. Eu estava muito deprimida, estava me sentindo muito mal. Mas quando eu te vi, eu soube que Deus existia. Eu soube que Deus existia. O filme é incrível, porém, quando comparado ao livro, é apenas uma pequena amostrinha da grandiosidade dessa obra. Pobre e praticamente analfabeta, Sally foi abusada física e psicologicamente desde a infância. Primeiro pelo pai, com quem ela teve dois filhos, e depois pelo marido, ao qual ela chamava de senhor. Esse é um livro epistolar, e a história é contada através das cartas que Sally escreve primeiramente para Deus, e depois para sua irmã Nett, que é a pessoa que ela mais amava no mundo. Logo no início do livro, as primeiras cartas de Sally, com apenas 14 anos, mostram a menina mãe pela segunda vez. Mas Sally não teve como cuidar de seus filhos, porque o pai deu sumiço nessas crianças. Mais tarde, ela foi dada a um homem em casamento, um homem muito mais velho, viúvo e pai de quatro filhos, ao qual ela chamava de senhor, onde mais parecia uma relação de escravidão do que de casamento, de matrimônio. O marido a tratava como empregada, com um saco de pancadas, não tinha com ela nenhuma relação de afeto ou mesmo de gentileza. Como se ele realmente fosse o senhor e ela a escrava. Durante o livro, vamos percebendo que um pouco dessa violência que Albert, o marido, tinha com a esposa, vinha em parte dessa opressão de gênero, que era uma característica muito forte naquele período, nos Estados Unidos, mas também pela paixão que ele nutria por uma mulher com a qual ele nunca pôde se casar, Shug Avery. Shug era uma mulher à frente do seu tempo, bonita, carismática, cantora de blues, e por ironia do destino ou por brilhantismo da autora, essa mulher, Shug Avery, foi parar na casa deles. Ela ficou doente e o marido, o amante da Shug, a leva para ser tratada e cuidada na casa dele. Ele nem se preocupou ainda da satisfação para a esposa, porém, Sally nem se importou, porque ela já nutriu uma fascinação pela Shug, desde que viu um retrato dela num folheto de, numa propaganda de show da Shug. Juntamente com o senhor, ela cuida da Shug, ela cuidou da Shug, e dali nasceu uma grande amizade, e é essa amizade que vai ser o divisor de águas na vida da Sally. I'm so sister, I'm keeping my eyes on you, I bet you think I'm so sorry. Um livro epistolar, porém, com uma narrativa extremamente cativante. As cartas são verdadeiros tesouros. A forma como a Sally se expressa, meio caipira, meio... de uma forma muito precária, elas são de tocar o coração. Sally passou praticamente toda a sua vida calada e encontrou na escrita a única forma de expressar seus sentimentos e de se manter viva e esperançosa. Escrevendo cartas, ela foi despretensiosamente nos mostrando, ora, a fragilidade da natureza humana, mas também a capacidade de resignação, do amor, da superação e, principalmente, da espiritualidade e da fé. Um livro ímpar e extremamente sensível. Uma história que vai crescendo em progressão geométrica, se assim posso dizer. São muitos personagens, são muitos acontecimentos e é impossível não se apaixonar por eles. A autora mostrou que aquela máxima, é aos poucos que a vida vai dando certo, é verdadeira. Com o tempo, Sally foi ganhando consciência de quem era, do tamanho do seu valor e também do mundo lá fora. Esse é um livro cheio de dor, mas também cheio de humor e de esperança. É impossível passar em colume por essa leitura. Aqueles livros que colocam uma sementinha em nosso coração e que nos fazem lembrar de que há algo muito errado com a humanidade. Aqueles livros que dão vontade de pegar os personagens no colo, cuidar e, principalmente, defender. Esse é um tipo de leitura obrigatória a todo bom leitor. É aquele tipo de livro que faz com que nos lembremos do que disse o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo. É isso. Se você gostou desse vídeo, espero que você leia a cor púrpura, porque é uma leitura maravilhosa. Espero que você assista ao filme. Espero que você me dê joinha de amor. Se inscreva no canal. E se você comprar esse livro, compre aí pelos links que eu vou deixar. E comenta aí pra mim se você já leu, se você já assistiu ao filme, se você já ouviu falar e se você tem interesse em ler. Um beijo e até a próxima. Tchau. Mais do que tudo, Deus é uma admiração. Você acha Deus vaidoso? Não, não. Vaidoso não. Ele só quer partilhar o que é bonito. Eu acho que nada irrita mais Deus do que você passar pela cor púrpura num campo e não notar. Você acha que a cor só quer ser amada, como diz a Bíblia? Ah, Gisele, tudo quer sempre ser amado. Nós cantamos, dançamos e vivemos só tentando ser amadas. Olha as árvores. Já notou que as árvores fazem de tudo pra chamar a atenção como nós? Menos andar. Ah, dona Celi, que vontade de cantar! Ótimo, é o príncipe de cantar! Obrigado.